Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em 1 Pedro, capítulo 1. Eu sou o André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. 1 Pedro, capítulo 1, nos versos 14 e 16, está escrito assim. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Só até aqui, só até o verso 16, vamos fechar os nossos olhos, provar as nossas cabeças e fazer uma oração. Pai, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Deus bom e poderoso. Tu és grande, forte, inigualável, digno de honra, glória e louvor. Tu és o princípio e o fim, eterno Deus maravilhoso, aquele que sabe de todas as coisas e que não vê o tempo como nós vemos. Tu és eterno, Senhor. Tu és perfeito. Palavras não são capazes de descrever a sua perfeição. Eu peço, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as pessoas. Tem misericórdia de nós que somos falhos, que pecamos, que erramos. Tem misericórdia de nós. Eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço por mais esse sábado na Tua presença. Que nós possamos, todos, todos hoje possamos te agradecer, Senhor. Te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Como diz a canção, bênçãos sem fim, que nós nem podemos contar, Senhor. O Senhor nos abençoe em todo o tempo. O Senhor nos cuida de nós em todo o tempo. Por isso eu te agradeço. Eu peço, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos livre de todo o mal e não nos deixe cair em tentação. Guarda as nossas vidas, guarda as nossas famílias. Guarda, Senhor, os bens que o Senhor tem nos dado. Guarda tudo o que está em volta de nós, Pai. Eu peço, em nome de Jesus. Porque nós dependemos do Senhor. Sem o Senhor nós nada somos. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós precisamos do Senhor. Então eu peço, em nome de Jesus, livra-nos de todo o mal. Guarda as nossas vidas. Derrama a provisão sobre cada um de nós aqui, cada pessoa que está nos acompanhando. Que o Senhor venha com uma provisão abundante, Pai. Nada falte. Seja um final de ano maravilhoso para cada um de nós aqui. Peço que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Vem trazer paz no coração de cada um. Vem trazer paz para cada família aqui, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada casamento. Que o Senhor venha abençoar o relacionamento dos pais com os filhos. Que o Senhor venha abençoar cada lar aqui hoje, Pai. Eu peço, em nome de Jesus. Mas peço principalmente, Pai, por aqueles nossos amigos e familiares que ainda não aceitaram a Jesus como salvadores, Senhor. Que o Senhor os alcance com a Tua graça. Que o Espírito Santo quebre as barreiras nesses corações. Que esses corações sejam quebrantados, Pai. Para que essas pessoas possam abrir os olhos e enxergarem Cristo a salvação que elas buscam mesmo sem saber. Tem misericórdia dessas pessoas, eu peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o ABC com outras pessoas. Dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional. Porque você pode entrar nas nossas comunidades, se tornar membro do canal. Ajudar a gente de diversas formas, seguir a gente no Instagram. Tem um monte de coisa que você pode fazer aí, tá bom? Então, lemos aqui então dos versos 14 a 16. Texto muito famoso, né gente? Vou até releir aqui. Como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Ou seja, antes de conhecermos verdadeiramente a Cristo. Antes de termos a revelação de Cristo, como ele falou anteriormente. No verso 13 ele fala da graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então, da revelação de Cristo. E nessa revelação a gente pode falar tanto da revelação futura do retorno de Cristo. Quanto da revelação que nós temos dele. Então ele fala. Como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Antes de termos Cristo revelado aos nossos corações. E aqui eu estou falando da revelação que nós já tivemos. Nós éramos moldados por maus desejos. Vivíamos em pecado. E daí fala no verso 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Sejam santos em tudo o que fizerem. Não é sejam santos na igreja. Não é sejam santos na frente do seu pastor. Não é sejam santos quando vocês estiverem com outras pessoas, com outros irmãos. Sejam santos em tudo o que fizerem. Sejam santos enquanto estiverem dirigindo. Sejam santos ao ouvirem música. Sejam santos ao assistirem algo na televisão. Sejam santos na igreja. Sejam santos nos seus relacionamentos. Sejam santos no seu namoro. Sejam santos no seu casamento. Sejam santos em tudo o que fizerem. Pois está escrito. Sejam santos. Sejam santos porque eu sou santo. Se é santo aquele que nos chamou. Devemos igualmente ser santos. Sejam santos. É isso que o texto diz para nós. É isso que o texto grita aos nossos ouvidos. Sejam santos. Porque aquele que nos chamou é santo. E se aquele que nos chamou é santo. Não podemos, não precisamos, não devemos viver em pecado. Sejamos santos todos os dias das nossas vidas. É isso que o texto aqui está nos dizendo hoje. Uma mensagem simples, uma mensagem rápida. Mas extremamente importante. Grifa esse texto aí na sua bíblia. Se você tiver o costume de fazer isso. Anota em algum lugar. Esse texto todo aqui. Do 14 ao 16. Como filhos obedientes. Não se deixem amoldar pelos maus desejos. De outrora quando viviam na ignorância. Não podemos viver a vida antiga que nós vivíamos. Com os mesmos pecados que nós cometíamos. Mas assim como é santo aquele que os chamou. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. E grifa forte esse tubo. Pois está escrito. Sejam santos. Porque eu sou santo. É isso. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê mais se Deus quiser. Paz.